Atenção para as ofertas imbatíveis da Marabras, a especialista em móveis. Quem é especialista em móveis? Quem tem os móveis de qualidade mais baratos do Brasil? E quem bate o preço de qualquer concorrente? Ora, você já sabe, é a Marabras. Por isso, eu vou sempre repetir. Nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. E esse recado é pra você. De Guaratinguetá, Jacarei, São José dos Campos ou Taubaté. Na hora de comprar móveis, só aqui na Marabras, viu? Aqui tem tudo pra você renovar a sua casa inteirinha, com os menores preços sempre. E o melhor de tudo, ofertas exclusivas só pra nossa região. São móveis pra sala, quarto, cozinha, escritório e muito mais. E tudo com preços que ninguém consegue cobrir. Preços que só quem é especialista em móveis pode lhe oferecer. Quer ver só? Dá só uma olhada neste lindo conjunto estofado de dois e três lugares, com espuma de alta qualidade, super confortável. Sabe quanto? Só 10 de R$ 79,90. E esse preço, ninguém tem igual. Só 10 de R$ 79,90. E tem também um conjunto colchão mais box, com molas bonel e tecido bordado por apenas R$ 699,00 à vista ou em dez vezes sem juros no seu cartão de crédito. 10 de R$ 69,90. Aproveite. Esse preço, ninguém tem igual. E você ainda pode pagar no dinheiro, cheque ou cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. Corre logo pra Marabras, porque barato desse jeito não vai sobrar nada. Esta é a Marabras. Preço menor você já sabe, ninguém faz.